Clínica da Alma Médico cirurgião Jesus Cristo Grau honorário Filho de Deus Médico auxiliar o Espírito Santo Campo de estudo o coração Experiência infalível e eterna Atendimento em qualquer lugar Seu poder ilimitado Sua especialidade ou impossível Seu instrumento o poder Seu favor a graça Seu livro de receitas a Bíblia Enfermidades para sarar Todas Preço do tratamento a fé Garantia absoluta Sala de operações o altar Hospital a igreja Dieta, oração e jejum Venha hoje mesmo Horário de consulta 24 horas do dia Doutor Jesus Cristo